Papai Fael na área, seja muito bem-vindo, batateiro, senhor batateiro, senhora batateira. Bom, já tinha alguns dias que nós não nos encontrávamos por aqui e hoje nós vamos trocar aquela ideia muito legal. Seja muito bem-vindo aqui à Batatolândia e hoje nós vamos falar as seis coisas que podem te impedir de você começar a sua produção de batatas fritas artesanais no mercado hoje dentro do Brasil e aproveitar essa grande oportunidade. Então, se faz sentido para você fazer uma virada de ano agora, tendo todo o seu projeto instaurado no mercado, tendo todo o preparo para poder iniciar essas atividades, é o que eu vou apresentar aqui hoje para você, porque você está diante de uma oportunidade de trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, você está diante de uma oportunidade para poder construir o seu negócio, você está com a oportunidade de fazer faturamentos bem acima do que o mercado tem apresentado com outras opções de pratos e produtos. Então, é algo que você precisa levar em consideração. Então, hoje nós vamos falar de como você pode encontrar esses seis pontos, esses três motivos, essas três coisas que estão impedindo você de transformar o seu projeto em algo real hoje. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para você, que é uma coisa que mais impede as pessoas a colocar esse projeto em ação, é ele ficar alienado ali, se alimentando de coisas negativas. Ou seja, nesse momento, você vai parar para observar que quando você está começando um projeto como esse, você está diante de uma oportunidade sem qualquer concorrência na sua cidade. Então, muitas pessoas vão acabar olhando para você sem nenhuma experiência de mercado, sem nenhuma experiência empreendedora, sem nenhuma experiência de negócio, sem nenhuma experiência de produção e vai começar a colocar um monte de burburinho na sua cabeça, colocar um monte de coisinhas que talvez não façam nenhum sentido nem para essa pessoa, nem para você. Então, esse é o momento que você tem para parar de se alimentar com coisas que não fazem sentido para você, para o seu projeto, para a realização do seu sonho. E aqui é o local onde a gente vai começar a modificar tudo isso, essa alimentação de coisas negativas vão ter que parar na sua vida. E ninguém, além de você, ninguém, além de você, consegue modificar isso. A parte de outras pessoas como a minha aqui é trazer novos conteúdos, trazer materiais que possam alimentar a sua mente com coisas positivas, trazer para você a oportunidade de construir o seu sonho, começar a sua produção de batatas no mercado com muita rapidez. E eu estou falando isso porque quando eu comecei também foi uma coisa muito complexa. Ninguém acreditava que as batatas poderiam dar certo, ninguém acreditava que isso aqui poderia funcionar. Todo mundo falando, cara, isso aí não faz sentido, você vai trabalhar só com batata. E nessa grande jornada com as batatas, a gente acabou se deparando hoje com já mais de uma centena de opções de pratos que podem ser comercializadas, 100% feitas com batata. E ali a gente conseguiu quitar muitas coisas na época que, não sei se você conhece a minha história, mas quando eu comecei eu estava pendurado em uma dívida de mais de 93 mil reais, 93.713 reais e 33 centavos que foi o dinheiro que eu estava devendo. Devia a Jota, devia o banco, devia a primo, amigo, irmão, todo mundo da família. E quando eu apresentei que eu começaria as minhas atividades com as batatas, ninguém acreditou, muito pelo contrário, muitos, muitos, talvez 100% deles, riram na minha cara e falaram, cara, você é maluco, você já está com a vida toda ferrada, está com a vida toda complicada e você me vem com uma ideia como essa de montar um negócio que não faz nem sentido, que não existe aqui na cidade, ninguém fez isso, você nem sabe se isso vai dar certo. E quando as pessoas começavam a falar para mim, poxa, ninguém fez isso antes, cara, para mim, na cabeça deles, eles estavam jogando um balde de água fria em mim para eu poder sossegar o facho, mas para mim era totalmente o avesso disso, era o contrário, por quê? Era o momento que eu via, poxa, se ninguém montou, é a grande oportunidade que eu tenho de fazer um negócio sem qualquer concorrência, sem ninguém para poder me atrapalhar, sem ninguém para concorrer comigo, para eu não precisar dividir esse bolo com ninguém. E na fase que eu estava passando naquele momento, naquela fase complexa da vida, na fase com muitos problemas financeiros para poder resolver, isso foi algo que facilitou muito porque não tinha concorrente, galera, então um produto sem concorrência e com uma margem interessantíssima para você trabalhar, para você explorar o mercado, apresentando uma coisa nova, uma novidade incrível ali, então isso facilitou, acelerando bastante o meu crescimento, tá? Mas aí eu ficava me perguntando também, algumas pessoas me perguntavam por que eu queria começar com a produção de batatas artesanais, né? Por que isso fazia sentido na minha cabeça? Bom, no momento do início dessa produção que eu tive ali, que foi até aqui na região do Espírito Santo, onde eu estou nesse momento, foi um momento que eu via uma oportunidade de trabalhar com um produto de muito baixo investimento, você trabalhar com a produção de batatas artesanais é um baixíssimo investimento, a lucratividade, o retorno dessa lucratividade é rápido, tá? É uma lucratividade rápida, é um produto que não tem nenhum público, gelado não, tá? Um público que vai me atrapalhar, então a minha oportunidade se torna ainda maior, então tira aquele bloqueio de que eu preciso passar uma faculdade de gastronomia para poder iniciar esse projeto, e diante daquele momento ali eu via que eu queria mexer com uma coisa que estava fácil de eu fazer, eu não era muito bom naquela época lá, na questão culinária, não sabia fazer quase nada, né? A gente está bem que a gente está falando de muito tempo atrás, mas eu não sabia fazer quase nada, e naquele momento ali eu percebi que era uma coisa simples, que independente de como era simples trabalhar com as batatas, eu observava que todos os clientes que olhavam para a ideia gostavam, todo mundo que via a oportunidade ali, queria comprar batata, era criança, era adulto, era jovem, era idoso, era gente grande, era gente pequena, era quem tinha dinheiro, quem não tinha, então eu comecei a observar que todo mundo gostava de batata na região, independente se ela estava boa ou ruim, claro que a gente dá preferência de trabalhar com batatas de uma qualidade maior, mas ninguém rejeitava aquela proposta de oportunidade, então eu observei nas batatas ali uma grande chance de fazer um negócio fácil de montar, rápido, com pouco dinheiro, quase nada no momento que eu comecei, tá? E às vezes algumas pessoas pensam, poxa, então assim, é um negócio para quem está com problema financeiro? Não, cara, quem está com problema financeiro também consegue montar o negócio, você consegue iniciar suas atividades, se você tem dinheiro você consegue acelerar esse projeto com muita facilidade, tá? Mas uma coisa que eu precisei me dedicar no começo desse projeto, que é até o ponto número 2 agora, que é a coisa número 2 que pode atrapalhar a construção da sua batataria agora em 2022, é o negligenciar informações, né? Naquele momento ali, eu achava que ele estava simples, era só fazer batata e estava tudo resolvido e não era bem assim, a galera está disposta a pagar pelo produto, a galera quer comer o produto, você tem a opção de distribuir esse produto em atacado, você tem como distribuir em delivery, você tem como distribuir no um a um, você consegue prestar serviço, você consegue montar negócio, desenvolver franquia, fazer uma produção na sua casa, então o pessoal, o mercado está sempre muito bem aquecido na comercialização das batatas artesanais, tanto que a gente é hoje o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, será que o mundo como batata? Será que está todo mundo comendo batata? Então assim, existe um consumo muito grande, mas eu por algum tempo acabei negligenciando algumas informações, né, conhecimento e que eu vejo muita gente hoje ainda batendo cabeça numa coisa como essa, você para hoje para conversar com as pessoas, a maioria senta ali na frente do YouTube, como talvez você está assistindo aqui no YouTube, pelo Instagram, aqui pelo Facebook e o cara acha que só assistindo no YouTube está tudo resolvido, a vida dele, que as receitas que estão ali vão simplesmente trazer um milagre para a vida dele e vai ficar, e ele vai instaurar um negócio hoje no mercado com facilidade. Cara, você consegue começar até a sua produção, mas negligenciar informação, achar que você já está consciente de tudo, você já sabe de tudo, isso pode te atrasar muito. Então a segunda coisa que atrapalha, que pode te atrapalhar, te impedir até, de começar a sua produção de batatas em 2022, é negligenciar as informações, ignorar informações, tá? Ou seja, aquele momento que você vai ignorar a informação para aprender com o seu próprio erro. Será que não está na hora, de uma vez por todas, de você perceber que mais um ano se passou, que mais uma... a gente está vivendo uma nova década nesse momento, mais um ano de vida já se passou, que você não consegue recuperar mais, que você perdeu mais uma chance de colocar esse projeto em ação, de transformar essa ideia em realidade, que o tanto de dinheiro, se você começar a calcular na pontinha do lápis ali, pegar uma calculadora e começar a calcular o que você deixou de fazer de faturamento durante mais esses... não falando de anos antes não, só desse ano de 2021, o tanto de dinheiro que você deixou de ganhar, se você começar a fazer o cálculo de tudo isso, você vai começar a entrar em um certo desespero, tá? Isso pode causar um certo desespero na sua cabeça, que você vê o tanto de dinheiro que você jogou fora, né? Aqui na Batata Empreendedora, esse projeto, a gente ensina como você fatura de 6 a 12 mil reais por mês trabalhando com a produção de batatas fritas. E, cara, começa a calcular desde o tempo que você chegou até aqui, ou para você que chegou agora, que chegou aqui ontem, ou você que está chegando aqui agora nesse exato momento, você já passou um bom tempo da sua jornada batatolândia sem ter um nível de faturamento como esse, faturar de 6 a 12 mil reais ali para ter a sua produção funcionando ativo. Isso eu estou falando de projeto inicial, de um projeto de semente, eu não estou falando com o cara que está há 5, 10 anos trabalhando com batatolândia, essa galera aí está falando de números bem mais altos aí, tá? Mas você que está chegando aqui agora, entenda uma coisa, não negligencie informação, não negligencie não negligencie informação, não acredita que você sabe de tudo, para de ficar igual um macaquinho, pula de um galho em galho. Ó, tem um cara aqui, aqui na internet, que ele tem mais de 15 anos que ele está trabalhando com esse segmento do comércio culinário de batatas artesanais, tá bom? E esse cara vem colocando um monte de informação e essa informação que você está ouvindo aqui agora. Então, assim, para a gente ficar pulando de galho em galho, tentando aprender com seus próprios erros, você pode perder um tempo muito significativo de faturamento. Então, olha só, tem uma coisa que meu avô me falava muito quando eu era menino, que é o seguinte, o homem inteligente, e quando ele diz o homem, o homem, a mulher, o ser humano inteligente, ele aprende com os próprios erros, tá? E isso é bacana, você aprender com os seus próprios erros, você é muito inteligente, você passa, você aprende quando você erra. Mas o homem com sabedoria, ele aprende com os erros dos outros. Então, o que a gente tem feito aqui nessa jornada? É trazendo conhecimento que facilita a sua vida, que facilita o seu processo, que facilita a sua jornada, que acelera o seu crescimento, para que você não precise errar com a mesma coisa que a gente acabou errando, tá? Ou seja, você vai ganhar velocidade, você vai ter mais assertividade com o que você está fazendo, com o que você pretende fazer, e não quebrar caro, como eu já quebrei muitas vezes, até mesmo aqui, na criação da Batata Empreendedora, não foi tão simples como era hoje, como é hoje, não foi tão fácil como é hoje. Então, durante toda essa jornada, esses 15 anos de muito trabalho com as batatas, eu fui descobrindo o que era o caminho certo, o que era o caminho errado, o que funciona, o que não funciona, e a gente vem trazendo isso para cá. Então, olha, não negligencie informações. Quando eu estou falando isso para você, eu já estou entrando aqui no terceiro ponto, tá? A terceira coisa que pode impedir você de montar a sua batataria em 2022, que é desprezar uma correção. Então, tome cuidado com as correções que estão sendo apresentadas para você, porque, assim, essa é a chance de você corrigir o que você está fazendo de errado, tá? Como, por exemplo, você quer começar um projeto, mas tudo que você começa, as pessoas falam, você já percebeu isso também, que tudo que você começa, você acaba largando na metade do caminho. Aí você deve se perguntar, poxa, mas eu nem sei por que eu faço isso. Por que será que isso acontece com você? É simplesmente você tem largado muitos dos seus projetos na metade do caminho, porque você não tem resultado nenhum. Você começa uma coisa, na urgência que o país vive hoje, na dificuldade que o brasileiro passa hoje, na tentativa de empreender. Aí você começa um projeto que não te traz nenhum resultado financeiro, não te traz resultado evolutivo, resultado emocional. Você não recebe nem a porcaria de um elogio de um cliente seu. Cara, isso quebra você no meio ali e faz o quê? Você é como você não tem resultado nenhum, por que eu vou ficar insistindo com isso? Agora, a pergunta anterior a essa é aquela, qual é? Por que você não tem resultado nenhum? O que você está fazendo que você poderia fazer diferente para realmente ter um resultado? resultado. Porque, cara, a certeza da insanidade é você ter na sua cabeça que se você ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma postura, o mesmo comportamento, a mesma ação, todo santo dia, e esperar que o seu resultado no final seja, tenha alguma coisa diferente, isso é sinal que você é louco, que você é maluco. Você é maluco, entendeu? Por que você é maluco? Porque você não tem resultado. Porque enquanto a galera me chamava lá atrás, ela falava, maluco, o que esse cara vai fazer agora? Olha com o que ele vai trabalhar agora com o negócio de batatinha, esse cara é idiota, esse cara é bobo, ele é burro, entendeu? Só que quando eu comecei a ter resultados, as coisas começaram a mudar, entendeu? Quando eu mesmo comecei a ter resultados com a minha própria produção de batatas, as coisas começaram a mudar até na minha própria postura, que eu comecei, opa, peraí, eu comprei ali um saco de batata, na época, né? É de 50 reais ali, 40 reais, ou 100 reais, 150 reais, 200, que seja hoje. Fiz uma produção, comprei umas gorduras, um pouquinho de sal ali, uns temperinhos, fiz um negócio, e esses 200 reais que eu investi ali pra começar, devolveu pra mim mil? Eu tiro os 200, sobrou 800 reais ainda pra eu poder reinvestir? Uai, peraí, o que eu tô fazendo aqui que eu não tava vendo antes? Então, assim, essa correção começa a te mostrar que existem resultados que você pode gerar, de fato. Mas, se você não sabe uma produção correta, se você não tem uma compreensão definitiva de como é que faz esse negócio acontecer, você vai até perdendo a oportunidade. Como tem muita gente que começa o projeto, acho que a batata, por exemplo, é como um ovo que você tem que aquecer o óleo, joga a batata lá dentro, tá pronto, tá resolvido. Êêêê! Cara, dá pra fazer isso quando a gente tá fazendo em casa, né? Quando você tá ali fazendo um almoço, um arroz, um feijão, aquele monte de coisa, e aí uma batata se sai, um murcho, um molho, não importa, entendeu? Lá em casa importa, mas nem em qualquer lugar que importa. Agora, pra você comercializar o trem desse, você te colocar ali num balcão e o cliente tirar o dinheiro do bolso dele pra pagar. Uma batata que fica pior do que a que a mulher dele faz, do que o filho dele faz, do que o marido dela faz, não vai querer fazer isso. Então, pra que você modifique essa realidade, deixe de ser considerado um louco, porque um louco, ele só é louco, enquanto ele não tem resultado. Quando você começa a ter resultado, que é o que começaram a falar com o Rafael, pô, Rafael, cara, como é que você fez esse negócio aí, dá certo, assim? Tu é muito inteligente, aquela coisa, né? Você é um gênio, cara. O cara olhou pra parada e fez dar certo. Como, às vezes, você olha pra aqui, você observar alguns dos comentários que a galera aqui, cara, que ideia genial. Ideia genial é hoje, porque antes lá tava todo mundo chamando de maluco, que o Rafael é doido, ele é mental, esse garoto aí, entendeu? O cara levou num patamar de vida, quebrou, recomeçou numa batatinha. Cara, dá pra vocês fazerem a mesma coisa. Então, assim, parem de desprezar uma correção. Às vezes é ruim a gente receber algumas correções, mas traga pra você a oportunidade de aprender, mais uma vez, sendo corrigido de fato. Por quê? O que vai ser corrigido? O que eu tô tentando trazer pra você? Aquilo que você não sabe, que você não sabe. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você não sabe o que você não sabe. Você não tem ideia do que você não sabe. Entendeu? Não o que você sabe. Porque, assim, a não ser que você esteja estúpido demais, você sabe que você tá fazendo uma coisa errada, você continua, aí estupidez é a sua parte e eu vou te falar uma coisa. Não é o lugar que você tá aqui. Porque o que eu quero apresentar pra você é aquilo que você não sabe, que você não sabe. Talvez você não saiba que a batata é o terceiro alimento, mas consumido pela humanidade. Então, você tá tendo uma oportunidade de montar um negócio, de fazer uma renda extra, você tá com a oportunidade de expandir, talvez, um negócio que você já tem, você tá com a oportunidade de aumentar os lucros se você trabalha no segmento de alimentação, você tem a oportunidade de começar um negócio da sua casa, você tem a oportunidade de começar um negócio desenvolvendo uma franquia, você tem como começar um negócio com pouco investimento, tudo isso através de uma produção de batatas fritas artesanal. Fazendo só isso, você consegue crescer com muita facilidade, colocar um projeto no mercado maior do que você mesmo, e pô, de uma vez por toda, você parar de enriquecer seu chefe, seu patrão, enriquecer outras pessoas, e começar a enriquecer a sua própria família, começar a enriquecer aquilo que é seu, fazer uma empresa evoluir, uma empresa que é sua, uma empresa que você vai desfrutar dela, que é a sua família quem vai desfrutar dessa empresa, tá bom? É você entender a correção, e a correção que eu tenho pra você aqui nesse exato momento, pra você facilitar toda a sua vida, porque eu tô tentando trazer, te mostrar o problema, e já trazer a solução pra que você inicie o seu sonho no mundo real, cancela esse negocinho, fica lá no papelzinho, no papelzinho, no papelzinho, acabar com as batatas de papel de uma vez por todas, é o quê? É que você seja simplesmente o mais rápido, tá? A intenção é que você seja o primeiro, que você seja mais proativo, que você seja simplesmente o primeiro em tudo, certo? Ó, se existe hoje no Brasil, sabe quem é o primeiro canal que fala do comércio culinário de batatas artesanais dentro do Brasil hoje? Sabe quem é? Rafael Vorela. Sabe quem é, qual é o canal que fala sobre o comércio culinário de batatas artesanais do mundo? O primeiro canal feito isso no mundo inteiro? Rafael Vorela. Sabe quem é o maior canal que fala sobre o comércio culinário de batatas artesanais? É aqui, certo? Agora deixa eu te falar uma coisa, eu peguei isso, o pioneirismo, ninguém muda, se tiver mais um hoje, já vai vir em segundo lugar, se vier mais algum hoje, ele já vai vir por referência, certo? Na sua cidade é a mesma coisa, vocês têm oportunidade de pegar um negócio que não tem ninguém fazendo, ou às vezes tem uma pessoa que está do seu lado, um vizinho seu, que está ali sonhando, imaginando com aquela ideia, doidinho para montar, mas não montou ainda. Cara, quem montar primeiro vai ser o pioneiro, não tem como mudar isso de novo, quem foi o primeiro? Foi o primeiro, acabou. Às vezes as pessoas estão confundindo, poxa, a sua oportunidade de entrar em primeiro lugar, de ser o primeiro a fazer isso acontecer, de ter a primeira franquia de batatas da sociedade, ter a primeira produção de batatas artesanais da sociedade, de ter a primeira fábrica de batatas da sociedade, se está confundindo essa oportunidade de ser primeiro com o ser o melhor, né? Às vezes, poxa, eu não sei trabalhar com isso ainda, eu não sei qual equipamento correto para mim, eu não sei qual batata é correto para mim, eu não sei o que faço aqui de fato para que isso realmente funcione para mim, eu não consigo então ser o melhor. Então, assim, eu não estou te convidando aqui, eu não estou te mostrando a oportunidade de você ser melhor em nada ainda não, tá? Não é de você ser melhor em nada que é agora, mas sim de você ser o primeiro. E às vezes tem gente que vai falar assim, poxa, mas a pizzaria vende batata frita, a hamburgueria vende batata frita, a mulher do restaurante ali vende batata frita, o delivery que tem aqui na rua também vende batata frita, lá na sorveteria eles estão vendendo batata frita, entendeu? Na pizzaria está vendendo, está fazendo pizza de batata, fulano está vendendo batata frita. Aí, cara, deixa eu te perguntar uma parada, será por que que todo mundo está vendendo batata frita? Por que que todo mundo coloca batata frita como acompanhamento? Por que que todo mundo quer aproveitar dessa matéria-prima? Por que que todo mundo tem esse produto? Será que está todo mundo errado, só a batata que está certa, ou será que a batata, todas as batatas estão certas e está todo mundo errado? Se todo mundo trabalha com isso, cara, meu Deus do céu, será que dia que essa demência vai sair da sua cabeça para você observar que você está diante de uma oportunidade que não tem ninguém se favorecendo dela de forma estratégica dentro da sua cidade, né? Quando eu comecei com as batatas, o meu primeiro, iniciei de fato com as batatas, foi com a batata palita, mas isso eu tinha lá, era menino ainda, lá na igreja, que a gente fazia, tinha um congresso de missões que fazia na igreja, que tinha os missionários na África, não sei onde, não sei o que, aquela coisa toda, a gente fazia para engarinhar a Fuso para poder mandar, para ajudar o pessoal a pagar passagem, alimentar, os missionários que estavam trabalhando com o mundo fora aí. E aí, eu tinha uma barraquinha de batata frita, era uma porcaria minha batata frita, não existia esse negócio de batata congelada na época, e foi ali quando eu comecei a brincar com batatas. Foi um negócio para poder ser profissional? Não, foi só um negócio que todo mundo comia, estando murcho, prestando ou não, queimado, cru, ninguém estava nem aí, todo mundo comia batata, lá naquela época. E de lá para cá, o projeto foi evoluindo, o meu primeiro negócio de forma comercial, de forma mais ativa, foi com as batatas espirais, das batatas espirais eu entrei no segmento das chips, das chips e a batata palito de forma original, um processo de preparação à belga, dali veio uma batata suíça, das suíças veio uma reche... Não foi nessa sequência toda não, eu não me lembro a ordem que entrou em que momento ali, mas veio batata recheada, depois veio uma batata suíça, depois entrou uma rush, depois veio uma recheada fry, aí depois entrei na linha de palhas, aí depois fiz batata em produção em atacado, aí eu fiz batatas recheadas de outra formatação, e aí veio na linha de macarronetes, aí veio nhoque, cara, eu comecei a enlouquecer, eu falei, cara, olha o tamanho dessa oportunidade que eu estou aqui. E aí você às vezes fica buscando um negócio para ser o perfeito de tudo, eu só consigo começar se eu for perfeito, se eu tiver uma loja do caceta, aquela loja incrível que virou, parece um shopping. Porra, começa esse projeto sendo o primeiro, no dia que você for o primeiro da sua cidade, você ainda sendo o primeiro, se você é o primeiro, você ainda é o único, se você for o segundo, você já não é mais o único, você é o segundo, e provavelmente você está montando aqui porque você está imitando alguém, você já perdeu a oportunidade de falar assim, eu sou a primeira batataria da minha cidade, o primeiro produtor de batatas fritas artesanais daqui da minha cidade, do meu estado. No Brasil, você já não é mais, entendeu? Mas da sua cidade, você ainda pode ser. Ah, mas na minha cidade já tem, mas no seu bairro, talvez não tenha, talvez não tenha um delivery eficiente, talvez não tenha um prestador de serviço, e com essa vasta opções que nós temos no segmento de batatas fritas, se o cara já começou, mas todo mundo aqui já faz batata palito, porra, faz batata chips, já fazem batata chips, faz espiral, ah, mas todo mundo já está fazendo espiral, faz a suíça, se não quer a suíça, faz a recheada. Então assim, existe uma engenharia de cadáver absurda e apaixonante que você pode estar implementando no seu mercado aí. Agora, basta você se permitir ser o primeiro, o que eu quero te convidar a ser aqui nesse momento é ser o primeiro. Essa oportunidade, ela vai acabar. Essa de ser o primeiro vai acabar. Daqui a pouco, alguém vai montar. Talvez seja o vizinho do seu lado, talvez seja a pessoa da rua de baixo, talvez seja do lado, talvez até da sua casa tenha alguém olhando a sua ideia e falando, esse Zé Mané aí não está montando esse negócio, eu vou lá e pego. Então assim, tome uma ação, já não dá para você repetir a mesma porcaria de ano que você já teve até aqui. A gente já passou com muita coisa, foram dois anos pandêmicos que a gente enfrentou aqui no Brasil. O comércio está voltando superaquecido com uma oportunidade incrível de você fazer o negócio acontecer e você está desprezando uma correção. Então o terceiro ponto que a gente tem aqui, pare de desprezar uma correção, senão você vai ficar em segundo lugar. Qual é o problema de ficar em segundo lugar? Nenhum, porque dá para você ganhar dinheiro. mas porra, ser o primeiro também é massa. Eu quero ver quem tira o meu título de ser o maior, o primeiro e maior canal de batatas fritas artesanais do mundo. Não tem, galera. Isso é muito legal, isso é muito bom, isso me deixa muito feliz e eu quero que você tenha a oportunidade de ser prestigiado dessa forma também. Tá bom? Quarto ponto que pode, se você não corrigir isso, isso pode impedir de você montar também a sua produção de batatas fritas artesanais em 2022, que é não ter mentor, certo? Não ser acompanhado por uma mentoria. E às vezes, quando eu falo sobre mentoria, algumas pessoas pensam que, ah, para eu ter um mentor eu tenho que estar pagando, eu tenho que investir, eu tenho que colocar um dinheiro, comprar um curso online, comprar uma mentoria, eu tenho que investir ali no cara, senão ele não vai me prestar uma mentoria. Aí eu vou te falar, cara, o que você está fazendo aqui? Quanto você está pagando para estar aqui nesse exato momento? Quanto você está investindo? Quanto você mandou de Pix para poder assistir essa aula nesse exato momento? É você escolher uma pessoa que tem o resultado que você prospecta, que você quer para você, que você quer viver aquele resultado também e começar a se entregar, a receber esse acompanhamento. Então, olha só, se você for no primeiro vídeo do canal acompanhar tudo que foi feito até aqui agora, cara, eu te garanto que em menos de uma semana, no primeiro vídeo que você assistir, assistiu, entendeu, aplicou, você já entra no mercado de forma rápida. E como você já deve ter me ouvido falar para caramba aqui, é simplesmente possível montar, iniciar uma produção de batatas fritas artesanais em apenas 48 horas. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça, eu não sei se isso é rápido demais para você, eu não sei se você é lento para caramba de não perceber que dá para começar isso em 48 horas e você acaba não fazendo. A missão que eu tenho aqui como mentor é ativar você, tá? É ativar você, é colocar você com as emoções equilibradas, com as emoções alinhadas, com as expectativas corretas do que você pode fazer no mercado com a sua produção de batatas fritas de forma artesanal. Beleza? Então, se prepare para isso. Agora, é o seguinte, o que é o quinto ponto do que eu vou falar para vocês. Tendo tudo isso, eu sei que você vai virar um trator querendo fazer tudo de uma vez e pá, não, agora eu vou, eu estou emocionado, eu não vou entrar esse ano na minha vida merda, eu não vou entrar esse ano mais uma vez olhando essa oportunidade esperando que outra pessoa monte primeiro do que eu para eu me sentir um idiota, um imbecil que tinha oportunidade e não fiz nada. Então, para que você não passe por uma situação dessa mais uma vez, tá bom? É importantíssimo que você tenha metas claras e bem definidas. Por isso, vai acontecer a semana da batata lucrativa, tá? É por isso, eu estou criando um evento para que você tenha metas bem definidas. Essa sequência do que a gente está apresentando aqui é para que você tenha metas bem claras e bem definidas. O que é essa meta clara e bem definida que eu quero que você entenda aqui agora? é que minha missão com você nesse projeto é que você inicie a sua produção de batatas fritas artesanal e fatura de 6 a 12 mil reais por mês com essa sua produção. Fechou? Ah, mas eu quero montar um negócio. O cabeça de pudim, você tem que ser fiel um pouco. Se você não consegue fazer uma batata de boa qualidade para você vender, como é que você vai montar um negócio? O que faz o negócio funcionar é venda. Aí às vezes você, ah, mas eu sou bom de venda. O que adianta você saber vender se o seu produto é uma porcaria? Entendeu? Não adianta ter o melhor produto do mundo se você não sabe vender. Como também não adianta ser o melhor vendedor se o seu produto não é bom. Então, é alinhar com clareza de forma bem definida o projeto para que você possa crescer isso e chegar na evolução. Começar uma produção de forma simplificada e transformar isso em uma franquia, em uma grande fábrica de batatas, uma grande produção, uma engenharia de cadastro pirada, 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 pirada. Eu não me aceito mais. Eu não me aceito mais ser mentor de um imbecil, de um relaxado, de um Zé Mané, de um miserávelzinho da vida. Eu não me aceito mais. Eu não me aceito mais. Eu não aceito isso para a sua vida também. Então, a missão aqui é que você evolua, que você cresça. Você não tem idade mais para poder passar essas vergonhas que você está passando aí não. Tá bom? Você não tem idade mais para poder estar passando essa escassez que você está passando na sua vida. Você não tem idade mais para ficar ouvindo o telefoninho tocando de gente cobrando você que você não tem condições de pagar. Certo? Se um menino que era, quando eu comecei, deu o ponto de fazer isso, de fazer uma dívida de quase 100 mil reais na época, e 100 mil reais naquela época, hoje eu estaria falando por volta de uns 300 mil reais, mais ou menos. A equilíbrio de, a equilíbrio de, de inflação seria mais ou menos uns 300 mil reais. e eu consegui pagar. Não foi 100% da dívida paga só com batata, mas por volta de 70, talvez um pouco mais de 70%, foi pago com batata. E só que assim, porra, até que dia que você vai ficar nessa idade? Aí vem o palhaço, a palhacinha falando assim, ah, mas eu estou com a idade avançada já, eu já passei dos 40, dos 50 anos, eu não estou com a idade avançada, entendeu? Eu não sei se vai dar certo. Olha, cara, olha, pessoa, eu não sei o que que, se entenda, ao invés de comprar um fritador pra você ganhar dinheiro, compra um caixão, ouve pra você, que você já está com a vida acabada, entendeu? Agora, aqui, você não vai ter espaço pra ficar com exceção de saco, porque o que eu descobri na minha jornada, você acha que papai vai ficar com a babinha branca aqui à toa? Não, eu descobri uma parada na minha jornada até aqui, de amadurecimento, de crescimento, de todo o sofrimento que eu passei na minha vida, que essa é a maior, é a melhor fase da minha vida, porque eu não estou aqui pra brincar. Eu reconheço que você também não está aqui pra brincar. Você não está aqui pra ficar fazendo teste. Você acha que você está aqui quase uma hora aqui assistindo esse trem comigo? Por quê? Porque você está testando, vendo de qual é, você acha que talvez dê certo, talvez não dê certo. Você não está fazendo dessa forma, não, porque eu não sou bobo, entendeu? Você está fazendo isso aqui, você está aqui sentando, por quê? Você não tem tempo pra poder ficar brincando mais. Você não está mais naquela fase de testezinho maluco, você está sentando aqui pra ver o que eu já errei, o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou. É hora de você se acionar, mas pra isso você precisa ter metas claras. Se o seu sonho hoje é ser dono do seu próprio negócio, construir algo que é seu e da sua família, você vai poder pegar a sua produção de batatas e montar o seu próprio negócio. Você vai poder fazer essa porra, cara? Você vai poder fazer essa parada? Com pouco ou com muito dinheiro? Para de ser idiota, falar, mas eu tenho muito dinheiro, aí eu tenho pouco dinheiro. Dá pra vocês dois fazerem essa parada? Porque vocês têm maturidade, vocês estão na melhor idade de você, olha o tanto que você já se lascou na sua vida até chegar até aqui, olha o tanto que você já sofreu, olha o tanto de ligação cobrando você que você já passou, olha o tanto de coisa que seus filhos já pediam pra você, você não teve capacidade, condição de oferecer pra eles, entendeu? Olha as coisas que você já perdeu, as oportunidades que você já perdeu, a chance de comprar a casa do vizinho do lado, a chance de montar um negócio lá atrás e se você por tanto medo tivesse te atestado isso antes, você estaria com a vida um pouquinho mais tranquila. Então assim, a minha missão aqui vai ser desbloquear você, mas trazendo clareza e passos definidos. Você não vai inventar, reinventar roda nenhuma nessa parada aqui. A gente vai ter um evento, um evento tem data pra começar, tem data pra terminar e dentro desse evento você vai ter data pra começar a sua produção, você vai ter data pra inaugurar o seu projeto, você vai ter data pra inaugurar o seu negócio, você vai ter meta específica e clara de quanto que você vai ter o faturamento, tanto que a gente colocou, faz sentido pra você que tem pouco dinheiro, pra você que tá com o bolso cheio do dinheiro, faturar a mais aí de 6 a 12 mil reais por mês, cair esse dinheiro na sua conta, no seu bolsinho ali, será que faz sentido isso pra você? Será que isso não mudaria nada? Você que tá com sem dinheiro, será que 6 a 12 mil reais não mudaria nada na sua vida? Será que pra você que tá com o dinheiro sobrando lá, 6 a 12 mil reais a mais na sua conta, não melhoraria nada? Não? Será que não? Agora sim, eu acredito que você tá na melhor fase da sua vida, da sua idade, tá? Você que tem a partir de 30, 40, 50, 60 anos, mais de 60 anos, cara, você tá com a cabeça preparada pra não fazer nada errado. Você já não é bobo, você não é idiota, você não vai mais com aquelas emoções desesperadas, entendeu? Você não é mais idiota assim, né? Então é o momento que você tá diante da oportunidade pra fazer essa parada certa, tá? É a hora que você tem pra poder se desbloquear, tá? e fazer dar certo. Por quê? Por muito tempo da sua vida, você trabalhou pra fazer dar certo as coisas dos outros. E nesse exato momento aqui, você vai trabalhar agora pra poder fazer as suas coisas darem certo. É a hora de você terminar aquilo que você começa e você começou um sonho lá atrás, você começou um sonho bem lá atrás, certo? E nunca terminou. Por isso que todo mundo fala que você é bobo, que você é retardado, que ninguém quer te ajudar, que não quer te emprestar o dinheiro. Por quê? Por um monte de cagada que você fez lá atrás. Mas, poxa, o que você fez lá atrás, você tá fazendo diferente. Lá atrás, você não tinha ninguém te ajudando. Você não tinha um mentor que nem eu tô fazendo aqui. Você não tinha o papai Rafael que parava tudo em plenas férias, que eu tô de férias nessa porra aqui, eu tô parando pra poder ensinar, instruir você daquilo que precisa ser feito, daquilo que é o passo a passo pra você fazer. Você decidiu fazer tudo sozinho. Lembra quando a gente começou a falar aqui a negligência do conhecimento? Você decidiu aprender com seus próprios erros. Isso é bom, não fique chateado com isso. Poxa, que vacilo. Nada. Tá tudo bem. O que é o mais legal dessa jornada é você não saber onde foi que você errou. Você não precisa saber fazer o certo, mas você já descobriu as principais formas de fazer do errado. Só de você saber o que você fez que deu errado, cara, já facilitou muito a sua vida. Então, a principal missão que eu tenho pra você aqui é te mostrar o que não fazer pra você não fazer nada de errado. E aí, quando você colocar a mão na coisa, você começar a colocar esse projeto em ação, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma pequena recompensa, você fica feliz com aquela pequena recompensa, as pessoas à sua volta começam a observar aquela pequena recompensa é interessante também e eles começam a querer vir atrás de você. Então, se permita se transformar de louco em gênio. E a última coisa que eu tenho pra poder falar pra você que é a sexta é você não ter um plano de ação. Então, o plano de ação que você vai ter a partir desse exato momento ele vai ser entregue nessa nova jornada que eu tenho com você aqui. Então, galera, o nosso encontro de hoje foi esse. Tenha, então, um plano de ação. Se prepare para o evento que vai acontecer. Bom, esse ainda não é nem a abertura do nosso evento, mas eu já quero antecipar essas informações para você, porque 2022 já começou e não se permita, por favor, não se permita começar esse ano de 2022 da mesma forma. Não abra mão de construir seu sonho, tá? Não perca mais uma vez essa oportunidade de colocar o seu sonho em ação. O seu sonho empreendedor, o seu sonho de ter uma renda extra, o seu sonho de crescimento, o seu sonho de oportunidade, o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, o seu sonho de poder colocar seus filhos para dormir, de acordar com eles, o seu sonho de poder dar um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, o seu sonho de poder cuidar da sua saúde, porque você tem condições de bancar isso aí, o seu sonho de poder descansar um pouco mais, porque você já fez seu pézinho de mês, você está um pouco mais sossegado, o seu sonho de parar de trabalhar pesado, igual você tem trabalhado até esse exato momento, o seu sonho de querer ver o nosso país crescendo cada vez mais, de ajudar outras famílias, de transbordar em cima de outras famílias, a sua grande chance pode ser essa, então eu quero te convidar a não abrir mão, mais uma vez abrir mão de fazer mais um ano porcaria, esse ano você pode começar diferente, o 2022 já começou, para mim já começou, então assim, por que já começou? Porque eu já consigo olhar para o seu futuro, ver você lá no futuro sendo dono do seu próprio negócio, iniciando a sua produção, batendo ali seu faturamento de 6 a 12 mil reais, simplesmente vendendo batata, trabalhando na sua casa, na sua casinha, na sua loja, na sua loja virando uma franquia, virando uma rede de batatarias e você crescendo no seu mercado. Eu já vi o seu 2022, eu já vi, e no momento que eu me ajoelho diante do meu Deus, eu apresento para ele, senhor, eu apresento aqui os meus batateiros que tem me ajudado a chegar tão longe aqui, e eu vou falar uma coisa, se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Você tem, provavelmente você tem mais idade do que eu, você tem mais maturidade do que eu, você tem mais inteligência do que eu, entendeu? Eu conseguir, imagino o que você não vai fazer, tá? Então, esse é o grande momento, é a grande oportunidade de você fazer essas coisas, se tornarem extremamente diferentes e subir para o próximo nível. O que te trouxe até aqui, talvez já não funcione mais, só que a gente está estendendo o braço para você, estendendo a mão, os dois braços assim, e vamos te puxar para esse novo nível e começar um ano incrível, o seu ano já começou. Agora, na hora que ele tiver a virada de ano, inclusive, me lembre-se feliz ano novo na hora lá que chegar, manda uma mensagem para o Pai Fael só para eu saber que você começou de verdade ali, como você está começando aqui agora, e nós vamos fazer a diferença, nós vamos mudar muita coisa, você vai gerar emprego na sua cidade, você vai ajudar a família e você vai crescer, bom? Bom, galera, esse foi o nosso encontro de hoje.